Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Líder S.A. Eu conto com a companhia de todas e todos vocês. É sempre uma alegria compartilhar em mais um programa as experiências de sucesso das grandes lideranças corporativas brasileiras com você. Hoje eu converso com Felipe Delacqua, sócio e vice-presidente de vendas da Vitex. A Vitex é uma plataforma de cloud commerce que unifica a experiência do cliente em todos os canais e uma solução corporativa abrangente. A companhia tem a confiança de Sony, Walmart, Coca-Cola, Stanley Black & Decker, Nestlé e mais de 2.500 lojas online, com presença em mais de 34 países. Delacqua é um dos maiores especialistas em e-commerce e varejo do Brasil, com mais de 14 anos de experiência prática nesse mercado. Presidente da Associação Brasileira de E-Commerce Cross Border, Felipe foi um dos embaixadores do Cross Border no país, sendo responsável pela criação do Movimento Brasil Global. Ministra cursos de MBA na Unicamp, ESPM, Faculdade Impacta e faz parte da banca de mentores do MBA e Empreendedorismo da FIAP. É um empreendedor serial do mercado digital desde 2006 e fundador de quatro empresas. Felipe, bem-vindo ao Líder S.A. É um prazer recebê-lo aqui no nosso SBT. Obrigado, Ricardo. Prazer enorme estar aqui com vocês participando do Líder S.A. Prazer e a honra são todos nós. Felipe, contextualiza um pouco o nosso telespectador e a nossa telespectadora sobre o negócio da Vitex e sobre a empresa. Conta pra gente o que exatamente a Vitex faz. Pra quem não conhece, a Vitex é a principal provedora de soluções pra comércio eletrônico, né? Talvez aí o assunto bola da vez aí do ano passado, um ano de pandemia, tristeza pra todo mundo, mas um ano de grande evolução tecnológica, né? E a Vitex é uma plataforma que tá por trás dos principais sites de e-commerce no Brasil e no mundo, né? Já somos uma empresa hoje com mais de atuação em mais de 40 países e hoje no Brasil com market share de mais de 90%. Então, certamente, o telespectador que tá assistindo a gente aí no programa certamente já fez uma compra online e já passou pela plataforma da Vitex. Então, a gente, na verdade, é o provedor que viabiliza o varejo a vender online. Esse é um mercado realmente de números impressionantes, né? Eu vi que em 2021 estima-se que ele deve movimentar quase 3 trilhões de dólares e há uma projeção de superar esses números até 2025. Uma empresa posicionada com um share tão grande de mercado deve trazer muitos desafios a uma vice-presidência de vendas. Como é a dinâmica do seu dia-a-dia e da sua equipe na companhia? Hoje virou uma loucura, né? Acabou que no final, nessa pandemia, o nosso trabalho ficou 100% digital, reunião o dia inteiro e, no final, como a pandemia pro Brasil especificamente, ele trouxe uma aceleração muito grande da digitalização e, obviamente, o Brasil, a gente não é um país muito desenvolvido como mercado no varejo. Então, a gente teve uma procura muito grande de diversos varejos, de grande porte, médio e pequeno porte, para digitalizar suas operações. Só que, diferentemente do tradicional, onde você digitaliza sua operação com um projeto de 4, 6, 12 meses, todo o varejo estava desesperado para poder começar suas operações para ontem, porque as suas lojas estavam fechadas. Então, foi uma correria total. A gente passou de uma empresa de pouco mais de 400 colaboradores para uma empresa de mais de 1.500 colaboradores em apenas um ano. aquisição e treinamento de talentos para poder suprir toda essa necessidade. Então, ainda está sendo uma loucura muito grande para quem trabalha com esse mercado digital e está sendo muito bom, tanto para a Vitex, quanto para qualquer empresa que trabalhe com comércio eletrônico. Imagino eu que a maioria dos empreendedores que, possivelmente, não atuavam na internet ou não tinham tanta força motriz nos meios digitais, tenha passado a vender pela internet. Houve realmente uma progressão muito representativa durante a pandemia? Mais de 100 mil novas lojas virtuais somente no Brasil, somente nos primeiros seis meses do ano de 2020. Isso é um crescimento quase 40% comparado a 2019. Então, a gente teve um boom. Apareceu muita loja virtual no Brasil como um todo, por necessidade, obviamente, do varejo físico estar limitado ou debilitado para fazer suas vendas através do canal tradicional. Então, teve uma demanda muito grande. O grande calcanhar de Aquiles no final do varejo aqui no Brasil é todo o treinamento ou a capacidade dos empreendedores para venderem, mudarem os modos operantes do que era o varejo físico para o varejo digital. Algumas coisas você reaproveita, a gestão do varejo tradicional, mas outras são completamente diferentes, são completamente novas. Então, foi um trabalho muito grande, mas um crescimento realmente exponencial de novos lojistas. Vi uma notícia que, inclusive, me chamou a atenção nesse sentido porque é natural que a gente imagine num momento desse que o pequeno varejo ou a compra de valor agregado menor necessariamente entre nesse meio. Mas o mercado de luxo, vi uma notícia que, por exemplo, a Michael Kors tornou-se um cliente da Vitex. O mercado de luxo normalmente demanda a experiência mais tátil ou física do consumidor e também se adaptou. É um novo cliente, um novo mercado que se abre também, né, Felipe? Exatamente. 2020 foi um ano de muita novidade, eu acho que para todos os segmentos. Teve o segmento de luxo que não teve como deixar de estar digital, que é o caso da Michael Kors, que foi a primeira loja virtual que eles abriram na América Latina. Até então, eles só tinham duas lojas virtuais no mundo inteiro. Então, é um grande, é um marco simbólico para a América Latina no mercado de luxo. E, como você comentou, teve bastante a presença, né, da digitalização de pequenos varejos, tanto entrando no canal digital com suas lojas próprias, né, com a sua marca própria, ou tanto influenciado pelas entradas em grandes marketplaces. A gente vê, por exemplo, aí players como a Magazine Luiza, onde eles fizeram uma campanha muito forte de digitalização e apoio ao pequeno varejo, varejo de bairro, para sobreviver durante a pandemia. E, com isso, se tornou aí um incentivo muito grande para aquela lojinha de bairro, aquela papelaria, aquela banca de jornal, começar a vender para o Brasil inteiro. É, tive com a Luiza há exatamente duas semanas, inclusive, e realmente ela comentou, né, a expansão foi realmente exponencial no negócio, num movimento extremamente rápido. E como você percebe, Felipe, as perspectivas para os próximos meses, para o próximo ano? Imagina que 2020 foi um ano onde o comércio eletrônico ultrapassou a barreira dos 100 bilhões de reais, né, e mais importante do que isso, o Brasil chegou a quase 10% do varejo online relacionado ao varejo como um todo. Então, a gente efetivamente teve uma largada muito grande, o varejo se tornou relevante para o brasileiro, para o consumidor, e, principalmente, o varejo começou a dar lucro com a escala. Aquela nuvem negra, né, aquela nuvem escura em cima do varejo digital, onde você tinha cases como Netshoes, empresas que nunca deram lucro, você acompanha aqui no ano passado, operações como B2W, Via Varejo, inclusive o Magazine Luiza, né, que sempre foram deficitárias, começando a apresentar seus primeiros resultados positivos e crescendo exponencialmente. Durante o primeiro trimestre do ano de 2021, que continua a pandemia, né, infelizmente, o comércio eletrônico tem crescido muito, né, tem evoluído mais do que o primeiro trimestre do ano passado. Agora, em abril, ele começou a ter uma normalização, uma queda normal, né, porque o varejo está começando a reabrir em algumas capitais do Brasil. Mas, mais do que isso, a gente acompanha que o consumidor, ele ficou mais de um ano, né, basicamente, comprando quase que exclusivamente online. A gente vê aí operações como o Mercado Livre, por exemplo, quebrando barreiras na logística brasileira, onde ele consegue entregar na capital paulista no mesmo dia ou, no máximo, no dia seguinte. Então, aquela preocupação com relação a preço do frete ou o prazo de entrega deixou de existir, né, porque ficou tudo muito rápido, ficou tudo muito barato, obviamente, pela escala que a gente chegou no ano de 2020. Então, a tendência, quando a gente olha para esse ano de 2021, um ano de retomada da economia, né, com o avanço da vacinação e com a normalização do varejo físico, vai ser um mundo onde o varejo, a transação dele vai ser digital, ele passa a ter a opção de poder comprar online e buscar numa loja física ou num drive-thru mais próximo dele, ou se ele optar receber em casa ou no trabalho. Mas a transação vai ser majoritariamente no canal digital. É, acabam se tornando pequenos centros de distribuição que estão próximos ao cliente, né, então a transação online, mas não deixa de haver a experiência de compra presencial, às vezes ir com a família até a loja, no final de semana, etc., coisas que também já troquei com a Luísa mesmo, que já citamos, mas mantendo essa experiência do consumidor, mas de uma forma mais dinâmica, mais segura, inclusive, né, Felipe? Exato. Se você for ver, Ricardo, o movimento que ocorreu lá atrás, nos Estados Unidos, quando a Amazon comprou a Whole Foods, que era uma rede de varejo gigante, mas é 100% física, ela entendeu que o momento era eu preciso ter uma capilaridade física, uma quantidade de lojas que possam prover essa experiência do buy online, pick-up store, né, que é comprar online, buscar na loja física, ou a gente tem que ter o shipping from store, né, que é você enviar daquela loja mais próxima para a casa do consumidor, né, com frete muito mais barato e muito mais rápido, né, a Magalu foi talvez o único varejista no Brasil que enxergou isso lá atrás e não separou as operações do canal físico com o canal offline, sempre manteve a Magalu como uma unidade de varejo híbrida e você começa a acompanhar agora, por exemplo, movimentos das lojas americanas, né, com a B2W, voltando, né, fazendo uma fusão de duas companhias que tiveram um spin-off lá atrás, né, tiveram uma separação há 20 anos atrás e entenderam que o que agrega valor para uma operação de varejo e que faz com que a Magalu tenha um múltiplo infinitamente maior do que os seus principais concorrentes, como a Via Varejo e a B2W para seguir o mesmo caminho da Magalu. Então, cada vez mais a gente vai ver operações de grande porte, né, unindo o varejo com o varejo físico, varejo online com o varejo físico. Felipe, como você comentou, a VTEC está presente em dezenas de países e sei também que grandes potências globais estão super bem posicionadas quando falamos de e-commerce. Qual que é a posição do nosso país em relação às principais potências globais nesse mercado? A gente tem diversos países no mundo que são referência em alguma coisa, né, a gente tem a China como referência em manufatura, a gente tem a Índia como referência em call center, vários países que são referências em algum setor da economia, mas provedores de tecnologia para e-commerce ainda não tem nenhuma referência. Então o Brasil, por viver talvez numa economia muito volátil e caótica, e o varejo em si mais ainda, a gente tem potencial de ser grande exportador de mão de obra e de casos muito bem sucedidos para o mundo de varejos que deram muito certo. Então é muito comum a gente ver operações aqui no Brasil como o próprio Elmarte, que abandonou a operação oficial dele no ano passado, saindo do Brasil porque, imagina, o maior varejista do mundo não conseguiu se consolidar aqui no Brasil. Então quem empreende aqui no Brasil, ele consegue dar certo em qualquer lugar do mundo. Então a gente tem um potencial muito grande do varejo brasileiro ser referência mundo afora. Na América Latina já é, quando a gente fala de penetração do comércio eletrônico, o Brasil já é mais de 80% do total do varejo online aqui na América Latina, mas infelizmente, dado a nossa economia e a desvalorização do real, quando a gente compara o varejo de e-commerce brasileiro com o mundo, ele é muito pouco relevante porque hoje o real vale pouco menos de um quinto de dólar. Então, é até difícil fazer essa comparação porque efetivamente a gente está muito desvalorizado perante as principais moedas como o dólar e o euro. E quais as principais categorias que são procuradas no e-commerce? Quais aquelas que prevalecem em volume de vendas e de faturamento? Olha, a categoria de moda é a categoria que há mais de seis anos vem sendo a primeira categoria com maior procura e maior número de pedidos na internet brasileira. Quando a gente olha em relação ao volume transacional em reais faturados efetivamente, a gente tem a linha branca e eletrônicos como grandes expoentes que levam esses faturamentos de 100 bilhões para cima porque são ticket médios maiores. Quando a gente fala de um celular de mil reais, uma geladeira de três mil reais, um fogão de mil reais, uma moda é um ticket médio muito mais baixo, está ali na faixa dos 250 a 280 reais. E a gente teve um boom muito grande, obviamente, durante a pandemia de categorias que não eram tão relevantes, como, por exemplo, categorias de decoração e materiais de construção, porque todo mundo dentro de casa passou a olhar mais para casa, para apartamento e começou a reformar mais. Então, obviamente, a construção civil teve um boom muito grande. E a parte de roupas de cama, surpreendemente, foi uma categoria que bombou bastante. Você vê a categoria de cuidados pessoais e saúde, obviamente, máscara, álcool, teve uma saída muito grande. E o principal, Ricardo, que talvez seja a principal tendência, o principal foco dos maiores varejistas aqui no Brasil, será a categoria de grocery, a categoria de supermercado, porque é a categoria que gera a maior recorrência de todas as categorias por ser uma necessidade básica. Você tem que comprar ali toda semana, toda quinzena, ou todo mês você tem que ir ao mercado fazer as suas compras. Essa categoria, você começa a ter uma demanda muito grande do brasileiro, você começa a ver grandes players como propriamente a Magalu e o Mercado Livre investindo muito nessa categoria, inclusive fazendo aquisições de players específicos dessa categoria de grocery, e vai ser certamente categoria com maior destaque no ano de 2021, com certeza. É, inclusive uma categoria que não estava tão presente nesse formato. Tive também com o Sérgio Sarabia, presidente do Rappi, e ele falou justamente do aumento que houve no Rappi da demanda por produtos de supermercados e etc. Felipe, o nosso telespectador e a nossa telespectadora certamente tem uma grande curiosidade em relação ao 5G. Eu gostaria que você contextualizasse um pouco o que é o 5G e explicasse qual será o impacto do 5G dentro das plataformas de e-commerce? O impacto vai ser enorme, eu torço muito para que o 5G ele se consolide no Brasil com uma tecnologia acessível para todo brasileiro, porque no final quando a gente fala de velocidade e estabilidade através de uma plataforma mobile, imagina que todo o software do varejo que você vê nas caixas de registradores de supermercado, de lojas tradicionais, eles são softwares on-premise que a gente chama, são softwares instalados naquela máquina e consequentemente tanto para o lojista quanto para o fornecedor isso tem um custo gigante de manutenção e de evolução. Quando você implementa o 5G em escala nacional, você passa da possibilidade de um grande varejo utilizar uma startup que está muito mais evoluída que o software de prateleira, mas que só funciona online. e aí com a estabilidade e a velocidade de um 5G é como se você estivesse rodando um software fisicamente naquele computador. Então ele vai trazer um ganho muito grande para a cadeia de fornecedores, uma competitividade maior entre as startups e as grandes corporações que a gente tem dominando o varejo como TOTOS, LINKS, entre N e outros. é muito benéfico para o lojista, para o empresário brasileiro e mais ainda para o consumidor que passa a ter uma velocidade compatível com uma internet cabeada, que é a internet rápida e a internet estável mais do que o Wi-Fi, por exemplo, e com isso ele ganha essa mobilidade de poder estar dentro do metrô, fazer uma compra de supermercado e chegar em casa e aquela compra já está na casa dele, porque teve toda uma facilidade e uma velocidade daquela experiência. Então, exatamente, isso vai ser muito benéfico para o comércio digital. Quero explorar um pouco a sua jornada como um dos maiores especialistas de e-commerce do nosso país. Quais são os desafios de estar à frente da vice-presidência de vendas de um gigante como a Vitex e como você faz a gestão do seu time sendo que ele está focado para um negócio não vou dizer novo, mas muito mais recente que a indústria de manufatura e etc. Compartilha conosco como é o seu dia a dia. É um desafio gigante. Como eu comentei há minutos atrás, a gente saiu de uma empresa de pouco menos de 500 colaboradores para mais de 1.500. E no final, a gente tem hoje colaboradores da Vitex que nunca tiveram ao vivo, pessoalmente, com os sócios, com os diretores da companhia e muito menos conheceram os nossos escritórios. Nunca pisaram no nosso escritório. Então, tem uma dificuldade, um desafio gigante de cultura. Como a gente consegue escalar a cultura da companhia, unificar a cultura da companhia para pessoas que nunca tiveram dentro do nosso escritório, não conviveram com outros colaboradores ou com outros líderes da companhia. Mas, ao mesmo tempo, o digital cria uma proximidade muito grande através de comunicadores internos da companhia e, principalmente, o WhatsApp que se tornou uma ferramenta padrão de quase que 100% do brasileiro. Então, a gente acaba tendo reunião ou encontros quase que diariamente com todo o time para poder compartilhar oportunidades, desafios. O fato também das reuniões serem 100% online traz também uma facilidade para que você possa participar e acompanhar mais próximo de qualquer reunião que você tenha disponibilidade. A gente tem uma integração muito boa do time, tem um propósito muito grande por trás que faz com que os colaboradores trabalhem de forma muito engajada em transformar a VTX como uma das principais empresas no mundo de provedores de serviços digitais. E, por um outro lado, tem uma preocupação gigante com a saúde mental dos colaboradores, que é um ponto que muitos líderes não estão vendo. A gente tem feito diversos trabalhos, tanto de trabalhos de yoga, trabalhos de mindfulness, trabalhos de academia, tem várias agendas travadas para todo colaborador da companhia para que a gente tenha essas pausas naturais para que a gente consiga ter uma saúde mental estável dos nossos colaboradores e que ninguém surte e tenha um burnout durante essa pandemia. que talvez seja o trabalho mais importante dos principais líderes de empresas no Brasil. Sem dúvida, muito desafiador. Quero também trazer para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora, Felipe, porque eu sei que é uma curiosidade de todos, está se falando muito dos pagamentos via WhatsApp. Compartilha com a gente o nível de segurança disso, quais são as suas dicas para que esses pagamentos sejam efetivados com segurança. Como que você vê esse novo formato, esse novo meio de pagamento que está surgindo? Ele, num primeiro momento, ele vai servir muito no conceito mais de C2C, pessoa física para pessoa física. Ah, vou fazer um pagamento de um churrasco, vou fazer transferência para o meu filho, para a minha mãe, etc. Eu acho que nesse modelo ele funciona bem. Eu acho que para o varejo, para o B2C, da empresa para o consumidor, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, porque as transações até de compras, o que a gente chama de social commerce, ele teve um boom, mas obviamente a experiência de comprar no marketplace ou comprar no site é muito melhor do que comprar no WhatsApp, por exemplo, mas ao mesmo tempo tem uma preocupação muito grande com segurança. Hoje o golpe mais popular que tem aqui no Brasil é o sequestro do WhatsApp, onde quadrilhas sequestram o seu número e a partir de lá começam a pedir dinheiro para os seus familiares e amigos. Imagina que no momento que eles têm acesso a seu WhatsApp para o seu cartão de crédito com a sua conta lá configurada, fica mais fácil para eles transferirem dinheiro para as contas deles. Então, tem um risco redobrado, é uma tensão redobrada nesse caminho da digitalização do pagamento via WhatsApp, mas não deixa de ser um avanço muito grande para o brasileiro e é uma descentralização desse poder que a gente tem hoje dos bancos no Brasil. Eu acho que tem a trazer bastante pontos positivos para o varejo. Acho que ainda vai demorar um pouquinho para isso começar a se tornar mais utilizado numa venda com escala e essa preocupação do brasileiro cada vez mais se atentar a esses golpes que são muito comuns aqui no Brasil. O seu conteúdo certamente renderia três ou quatro programas porque ele é muito atual, denso, do bom ponto de vista que você transmite de uma forma de fácil compreensão, mas estamos chegando ao final do nosso papo e eu tenho uma pergunta que já é tradição do nosso programa pelo privilégio de entrevistar as grandes lideranças brasileiras e latino-americanas e eu quero fazer a você. Para Felipe Delacqua, o sócio e vice-presidente da VTECS, qual o Brasil que dá certo? Ricardo, o Brasil que dá certo é um Brasil com mais empreendedores gerando emprego e talvez até mais do que isso com mais empreendedores globais brasileiros. Eu acho que com essa pandemia e com a desvalorização do real, o Brasil ficou muito competitivo. Eu até arrisco a dizer que o Brasil seria a China há 20 anos atrás, quando a China era muito competitiva em termos de preço, estava a muita escala, só que com a qualidade de hoje. Porque o profissional brasileiro é um profissional de muita qualidade, tanto que a gente exporta muito as grandes mentes brasileiras infelizmente vão para fora do Brasil. Mas agora com o real desvalorizado e com a capacidade intelectual que o empreendedor brasileiro tem, a gente tem um potencial muito grande de criar diversas marcas exportadoras e quem sabe replicar casos de sucesso como por exemplo Havaianas que conquistou o mundo, a Grandene, a Farm que está começando a abrir mercado, a própria Arezzo com o Birman, com várias presenças em vários países, eu acho que agora é a vez do Brasil de criar empreendedores com escalas globais. Eu acho que esse vai ser o Brasil que a gente vai ter nos próximos anos. Poderíamos terminar com uma mensagem mais bacana para o nosso telespectador e até para mim. O Brasil pode ser agora a China de 20 anos atrás com uma qualidade de pessoas e mão de obra superior. Ou seja, há um caminho para nós sairmos dessa situação que estamos vivenciando. Felipe, eu quero agradecer imensamente a você, foi uma honra conversar contigo, um privilégio compartilhar todo o seu conhecimento, dizer que as portas do SBT e do Líder SA estarão sempre abertas a você e a VTex. Ricardo, obrigado, foi um prazer enorme estar compartilhando com vocês aí. Agradeço demais aí o SBT o Líder SA, por toda a audiência e parabéns pelo programa e é sensacional. Líder SA, o olhar do amanhã. Oferecimento Marston, soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. E o... e o... e o... br